Bom dia galera, nesse vídeo eu vou fazer um vídeo sobre Revolução Industrial, mais especificamente da Primeira Revolução Industrial, a Revolução Britânica. Alguns aspectos elementares da primeira fase da Revolução Industrial, como por exemplo, a grande reserva de carvão mineral do Império Britânico. A questão da apilhagem de riquezas de nações inimigas feita por piratas legalizados da coroa britânica, chamada de corsários, contribuiu porque conseguiram adquirir dinheiro para fazer o processo de industrialização. E a etapa em si de desenvolvimento industrial, que passa do artesanato, onde uma só pessoa fabricava todo o produto. E com o passar do tempo, o aumento da demanda passa a ter mais necessidade de melhoramento do sistema. Aí surgem as especializações com a utilização de várias pessoas para construir um único produto, as especializações. Posteriormente surge o movimento, a substituição por máquina, o movimento nudista, que eram os quebradores de máquinas que colocavam a culpa nas máquinas pela opressão do sistema. O movimento foi rechaçado, surge também o cladismo através da carta ao trabalhador. O movimento foi rechaçado, por isso ganha esse nome. E também a questão do movimento operário em si, que teve sua gênese na Inglaterra. Com tudo isso, podemos analisar da seguinte forma, que a Inglaterra teve como principais requisitos para ser pioneira devido a todos esses fatores que eu falei aqui. O fator da pilhagem de riqueza, através dos chamados corsários, a reserva de carvão mineral, a questão da indústria teixo, desde o artesanato até a substituição por marca. À medida que o sistema necessitava de mais e mais produção, porque estavam se abrindo mercados consumidores dos produtos britânicos, com isso foi desencadeando todo o processo da primeira fase da Revolução Industrial. Revolução esta que até hoje continua, com o fortalecimento de sindicatos em alguns países. Em outros países, sindicatos são praticamente um braço do Estado. Não são aquele movimento que surgiu para incomodar o sistema, como no período áureo da chamada Revolução Industrial. E no mais, galera, falou!